Olá, eu sou a Asya e trabalho no Sebrae. Todo empreendedor precisa voltar seus esforços para um público específico. Afinal, quem quer vender para todos não vende para ninguém. No mundo dos negócios, a lógica do tamanho único faz cada vez menos sentido. Segmentar consiste em identificar grupos de clientes com perfis e demandas semelhantes e alinhadas com a proposta de valor do seu negócio. Se você acredita que seu produto ou serviço pode ser comprado ou utilizado por pessoas completamente diferentes, provavelmente você não estudou o seu mercado o suficiente. Em um mundo onde tudo está mais acessível, segmentar o mercado é essencial para os pequenos negócios, pois permite que você se concentre em quem realmente importa. Você pode encontrar um segmento de clientes que está sendo subatendido, onde muitas empresas oferecem um produto ou serviço padrão. Provavelmente nesse mercado devem existir clientes que estariam dispostos a pagar um pouco mais por um produto que os satisfaça de uma forma melhor. Um segmento deve ser pequeno o suficiente para justificar a sua oferta de valor e o grande o suficiente para gerar as vendas que dê o retorno financeiro. E não há regra. Você pode começar um segmento bem específico e no futuro conquistar públicos diferentes ou começar com um segmento mais amplo e depois se especializar. Para identificar seus clientes, responda a essas perguntas. Quem são meus clientes? Onde eles estão? Como posso encontrá-los? Você pode classificar os clientes usando a segmentação tradicional, dividindo em grupos, utilizando fatores como idade, sexo, localização e renda. Mas em muitos casos, essa forma tradicional já não é mais o suficiente para conhecer o seu público, pois traz respostas já conhecidas. Para criar algo novo, é necessário segmentar a partir de outros fatores. O novo jeito de segmentar leva em consideração as crenças, paixões, interesses, habilidades e valores que essas pessoas, que são os seus clientes, têm. Nesse novo modelo, para encontrar o seu mercado de interesse, será preciso sair do óbvio. O primeiro passo é listar variáveis relevantes e relacioná-las para descobrir nichos e, finalmente, conhecer melhor os seus clientes. Por exemplo, em um restaurante, os clientes podem ser segmentados em quem realmente saboreia a refeição e quem apenas come para satisfazer suas necessidades básicas. O primeiro tem um ritual para se alimentar, valorizam o sabor e a apresentação do produto. Enquanto quem deseja apenas saciar a fome, está naquele piloto automático e quer somente comer algo por comer. Conhecer essas características faz toda a diferença. Se você fosse identificar as dimensões que diferenciam os seus clientes, quais seriam? Para responder essa questão, siga esses passos que eu vou te contar agora. 1. Liste variáveis. Relacione as diversas variáveis aplicáveis ao seu negócio. 2. Priorize. Priorize as duas variáveis de maior relevância para o seu negócio e seu cliente. 3. Cruze essas variáveis em um gráfico. Cruze as variáveis e teste se fazem sentido para o seu negócio. 4. Escolha um foco. Selecione um quadrante do gráfico para ser o seu foco inicial. Obrigada e até mais!